Peraí, não é bem isso que você tá pensando que tá acontecendo aqui não, se liga só. O seu cachorro pode ter esse tipo de atitude e fazer isso que você acabou de ver por diversos motivos e nesse vídeo eu vou te contar alguns deles. O primeiro motivo pode ser porque ele tá estressado e isso faz com que ele libere o estresse, pensa nisso. Outro motivo que você precisa levar em consideração, ele pode estar muito empolgado e aí ele acaba fazendo isso aí também. Esse comportamento pode ser feito em cima de você, em algum objeto ou até mesmo em outros cães. Existe um outro motivo que pode acontecer e levar a isso que é a hiperagitação, quando tem muita coisa acontecendo no ambiente e o cão não sabe como lidar com isso tudo. Isso pode acontecer se o cachorro for castrado ou não e se ele não for castrado e uma fêmea estiver no cio ou em pré-sio ou até mesmo em pó-sio, ele pode estar tentando copular, mas nem sempre é tentando perpetuar a espécie. Existem vários outros motivos, mas talvez o principal do seu cão continuar fazendo isso é porque ele consegue a sua atenção, que é o que acontece nesse caso. Depois o cachorro ali acaba caindo e até parece que aconteceu alguma coisa, mas não, ele está só ali deitado e a pessoa vai lá e dá atenção a ele. Aí ela pergunta, tá tudo ok? E olha pra ele. Se você conhece alguém que precisa desse vídeo, marca ele aqui nos comentários e se você é adestrador, me segue pra mais dicas.